Música Música Cuidado no copo pessoal, o cara está puxando, foi para o dolar vai, está sem tabuleto, espera aí, foi, foi, deixa eu sair, autorizou Música 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 o jardim é o canal noé silva você vai ver aí pega de boa aqui na pôr de azuis eu vou mandar um abraço aí você o zé nildo e seu sérgio lá do canal humorista da serraria abraço aí para todo mundo se amanece o ato em toda equipe abraço a todos lá no povo a do lado da região tem um alhaca famada que é custo monta a cambal e aí vaqueiro mas é dois empregados porque tinha opinião viver a combinação juntava aqui e se engorda o raqueiro é dois vinho que encostaram no riquinho e quando a vaca saiu eles três aqui sonharam desceram de serra abaixo muita madeira quebraram carvala apanhou de taca e quando pegou a vaca o rio comentário para que eu me chamo com foco para que eu vou fazer aqui tudo cheio de cana aqui viu a pega aí tem que ter opinião e o fazendeiro me abraça e vai parado e aí e deixa ele amarrado Amorão! Agora para a gente ir para o Bojão! Ah, vai testar! Ah, meu Deus! Ei, meu Deus! Aê, César Cante! César Cante! Tu rende o primeiro, né? Andei com a reação pra cá, mano! Coranei! Jouto, eu sei que errei São dois fatos que me ocorrem Por amor se mata e morre Eu nem morri nem matei Apenas prejudiquei o ambiente de classe Depois capanhei na face Bati na flor do meu rão Me prenderam porque amo Quanto mais eu odiar Correta mesmo ofendido Ainda oferece afeto Faz pena dormir no teto Da morada do bambu Se humilha aí... Eu falava aqui com o vaquete de Cariúis Que tá cansado, exausto Sentou aqui no meio do mato Vejo você! Daí você vem pra criança! Se chegar a que horas? Às oito horas da manhã Oito horas da manhã, né? Já correu? Não, não! Vem só pra... Vem só pra... Só porque gosta da festa mesmo, né? É, porque é longe de mais gente pra gente De Cariúis, né? Vem todo ano aqui pra Ney É! A festa daqui do Ney, né? Aquele dali você... Pode olhar que ele já cansou e deitou um pouquinho ali, né? Valeu! Pode ficar aí mesmo! Valeu! Pode curtir o canal Noé Silva Lá que você vê... Você se vê e vê a... A festa do nosso amigo Ney Aí... Ney pega aí! Valeu, obrigado! Falou! Agora chegou as extensões E aí, Zé Dugar! Vamos para a Lagoinha! Quem tiver... Chegou o Prêmio Quem tiver... Sem a feita agora Da 201 até a 260, viu? Alô, Dica do Feijão! Cadê minha água, Dica do Feijão? O nosso Raquel Luiz Ventão tá ali! Ô Wilson! A 204 corre depois da 240, ok? É isso aí, senhor Zaqueiro! Vamos dar continuidade aqui O trabalho do nosso amigo Marcos Ismael Ele que dá continuidade na 211 Vai! Quem quer? Alô, Exu Pernambuco! Isso aqui vem lá da cidade do Rei do Baião! Alô, Exu Pernambuco! Olha que pendura! Bota no gato! Segura aí, Major! Faqueirada de Exu! Alô, Prepara pra 202 Trabalho em seguida! Prepara aí! 203, Alô Leandro! Leandro! Alô! Aí! Prepara aí! Ó você! Vê, eu intermediário uma Giovana! É que nem vir aqui! Isso aí vai sair dessaikativa né Pernambuco! Vê ,줘! É só que ela tá allí do'll! Vê t� leil话! Vê t�� leil話! Aí passei lá lá! Perdeu o burro! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Abre aí para o Rio de Janeiro, se você tiver nota. Abre lá. Vamos lá. Bora, Corral. Vamos resolver esse negócio. Esse foi aí. Abra as cancelas aí. Um fica lá e outro cá. Vamos resolver isso aí. Ô, Marquinha. Ô, Marquinha. Trabalho. 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 Ô, Maraú supposedly. Trabalho pra cair dolde aqui. Olha na posição, na posição. Olha esse rei, olha o rei. Leal foi. Foi, foi. Foi enquantointonia. Feito, tragão. Autorizou. Ali for, auzeio mas... Vai. Eita! Vamos lá! Vai, Santiago! Eu quei! Vai, pai, goza, vai, mãe! Vai, pai! Vai matar o levo da turma, vai mandar! Olha, mãe, olha, mãe! Qual tem isso? Olha, todos, ou? É, tá, céu! É, tá, céu! Olha, céu, céu, gente! Tudo de trabalho, mano! A mão, vou na sala, a mão, vou na sala, a mão, vou na sala, a mão de gente, a mão, vai, se guia, não. O que é isso? Ah não? Olha esse nó aí, se tá certo. Tão mais cheio no nó aí. Confira esse nó aí, tá bom? Confira esse nó aí, tá bom? Confira esse nó aí, tá errado. Confira esse nó aí, tá errado. Tem que ser o tempo que começou. Tem que ser o tempo que começou. A laçada já roda o tiro. Ficou certo? Ô meu velho, não tem jeito, mas não tem jeito não. Olha o torcão. Olha o boi na corda. Olha o boi na corda. Olha o boi na corda. Cinquenta segundos, tu avisa aí. O Wilson não tem pra erradicar ninguém. Acabou que não tá aparecendo, né? Não apareceu ninguém pra dar o disco. Não, eu tô chamando. O boi na corda. Ei, Vesdynho, peraí, peraí. O equipo foi na corda. Para vai que quer, para vai que quer. Ju, Pernambuco vai trabalhar em seguida na rua. Vai vencer ou vai? Sim, nem galera. Bora, boi na corda. Na rua, tá com o bote. Foi, Vleu. Oi É 224 horas E assim? 221 Ô comissão, o pessoal do Corral A tabuleta tá errada, Corral Eu tô falando aqui em sequência até a numeração Oi, gente Oi, Paulo Oi, Paulo Oi, Paulo Alô, Anís, Alô, Aécio Melhor comissão de jogador, mein amigo Que falta daqui, dispensado É que está fazendo os frutos de provocação Oi Tandem a andar com oível Deixem! E aí, Mildinho, vive aí no carro Alô, Raquinha, movimenta a vocês. Alô, todos os outros, calma. Oi, a gente vai bem na corda, aqui, que trabalham, 4228, que trabalha, vai embora. Agora, aqui, que eu não vou, Raquinha, trabalha, 4228, que trabalha, 4228, que trabalha, vai embora. Oi, na corda, na 228, que aparece. É tu que corre, vai embora. Olha, a gente vai na corda, vai na corda, até hoje. Eu vou pra cá, eu vou pra cá. Essa daqui foi na corda. Depois da 200 e 30, não aconteceu o lado. Oi. Aí tem que alguém resolver, que na tua família, que não se viu, não, foi pra dupla, lá, vai, foi. Olha os outros, calma. O pessoal tá no meio aí, tá atrapalhando a corrida. Nossa. Olha o Ráquinha, ele é o 131. Olha o Ráquinha, esse é o 132. Olha o Ráquinha, ele é o 132. Olha o Ráquinha, ele é o 132. O 132. O seu tio aí pelo... Podcast. O seu tio aí, oi. Oi E aí Vem Zé Goiaba Vem Zé Goiaba Vem Zé Goiaba Então, v Koris V interviews Rukz Daнения Now v.K o 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